E aí galera, beleza? Aqui é o DaniLego e sejam bem-vindos a mais um vídeo de YumiNiki. Isso mesmo galera, vamos aqui entrar no mundo dos sonhos para mais um vídeo desse jogo incrível. E para onde a gente vai nesse episódio galera? Então, na verdade a gente já explorou quase todos os lugares do jogo e o que a gente vai fazer nesse vídeo vai sim explorar todos os mundos que a gente não explorou ainda na série. Certo galera, então vamos lá para o primeiro lugar. Putz galera, eu esqueci que o meu menu está todo em vermelho aqui. Isso é por causa da parada que a gente fez no último episódio, caso você não tenha ouvido o link vai estar aí no izinho. Mas, enfim, para o primeiro lugar a gente vai entrar no mundo Neon. Esse é um dos mundos principais aqui e a gente nunca entrou nesse mundo na série galera. Eu na verdade nunca visitei muito esse mundo aqui, é um mundo muito louco, cheio de coisas Neon piscando. Acho que a gente consegue interagir com todos esses NPCs aqui, como se fossem NPCs normais. A gente pode usar o gatinho para atrair todo mundo. De acordo com a Wii que esse aqui é o segundo lugar com mais NPCs do jogo, então tá... Tá cheio de NPCs aqui galera. Vamos mandar todo mundo parar? Todo mundo para. Então, vamos lá galera. Desse lugar aqui, mundo Neon... Certo galera, vocês vão ver que esse mundo aqui é cheio dessas salas aqui, meio bizarras, com criaturas ou estátuas, sei lá o que é isso. Esse mundo é meio labiríntico galera, mas uma hora vocês vão encontrar essa sala aqui, é uma sala um pouquinho maior que as outras parecem, ele tem esse bicho bizarro aqui e ele te dá o efeito do Neon. Então, esse é um efeito que você pode conseguir só nesse mundo aqui. Eu nunca tinha conseguido antes porque eu não visitei esse mundo. E, caraca, a gente fica muito esquisito. A gente pode mudar a cor das coisas. Mas, caraca, não é por isso que estou aqui, estamos aqui para chegar na passagem de Neon, que fica nessa sala aqui. Vocês vão encontrar uma passagem, uma passagem aqui para o mundo Neon. Tem alguns lugares parecidos com esse no jogo, como o lugar de xadrez, que se você chegar até o final, você tem um portal para o réu, que é o inferno do jogo. Tem esse bichinho aqui, esse bichinho vermelho que te teleporta para o réu. Como eu falei, esse lugar aqui é muito parecido com o caminho xadrez, que eu fui no quinto episódio da série para chegar no réu. E lá também tem um bichinho desses, um desses bichinhos vermelhos que teleporta a gente para o réu. O réu é esse labirinto gigante aqui, que conecta muitas, muitas zonas do jogo. Mas, a gente já veio aqui antes, então não vou ficar muito tempo aqui nesse vídeo. Vamos lá para o próximo seguidor. E, rapaz, vão ser pegos. Tá bom, eu vou acordar de qualquer jeito, então. É, galera, fomos pegos. Então, galera, para o próximo segredo, eu vou voltar novamente para o Nexus. Vamos usar aqui o Medamald para voltar. Muito da hora usar o Medamald. E agora vamos para outro mundo que eu nunca visitei aqui na série, que é o mundo dos olhos. O mundo do... é o Eyeball World. Que é esse mundo aqui, que é cheio de... bem, olhos do chão. Será que os olhos interagem a algum efeito? Provavelmente não. Engaçado, essa música aqui parece meio familiar. Ah, caraca! A gente pode esfaquear. Caraca, eu esfaquei o olho ali. Aí sai sangue, que bizarro. Enfim, galera, é nesse mundo aqui que a gente encontra o Medamald. Eita! Ok, não é esse o Medamald? Ok, galera, esse mundo é bem bizarro aqui. Tem vários olhos e várias mãos. E também tem aqui em algum lugar um olho com uma mão. Uma mão com um olho, aliás. Ok, tem vários... Tem vários bichos bizarros aqui. É, galera, esse é um dos mundos mais bizarros padrões do jogo. Caraca, tem duas... Tem duas pernas aqui. Parece até um portal, mas não são. Ok, galera, what the fuck? Tem uma boca aqui. Caraca, eu nunca tinha explorado esse mundo. Eu não sei se eu explorei esse mundo tanto assim já antes. Meu Deus, para de se mexer. Ok, ele pelo menos para de se mexer. Como a gente pede. Caraca, os olhos fodem da gente. Ok, galera, finalmente encontrei aqui o Medamald. Essa mão aqui com... Com esse olho. É aqui que você consegue o efeito... Que eu acabei de mostrar do Medamald. E logo aqui perto vocês vão encontrar também... O próximo segredo que eu tenho a mostrar para vocês, galera. Que é o próximo mundo, né? Que vocês acessam entrando nessa cabeça azul aqui bizarra. E agora, esse aqui é o mundo das pegadas. É, você tem um caminho aqui de pegadas. Você não pode sair desse caminho de pegadas por algum motivo. É, tem esses bichos aí meio estranhos. Será que a gente pode interagir com eles? Ok, sai sangue deles, mas... Eles não ligam. É, tem um bicho parecido com esses lá no... No réu também. Eles parecem não ligar muito para a gente, galera. Yeah. Ok, eles vão ficando cada vez mais bizarros. E quando a gente entra aqui do... É, tem outra seção com outros bichos. Esses bichos aqui são ainda mais bizarros. Eles parecem estar em um lugar... Numa água aí. Com algum líquido. E a coisa mais bizarra deles é que eles têm um... Tem um botão aqui. Quando a gente aperta, ele... Eles... Sei lá. Fazem alguma coisa bizarra aí. Gospem sangue, sei lá. A gente usa o stoplight. É, não liga. É, galera. Isso aí é muito estranho. Ok, tem um caminho que vai para nada aqui. Tem mais esses bizos aqui embaixo. E... Todos eles têm... Um botão. Ou... Sei lá. Uma parte do corpo deles, alguma coisa assim. Até o primeiro aqui, eu não mostrei. Mas ele também... Faz essa reação estranha aí. Gospem sangue, sei lá. E aqui embaixo tem mais um. Estranho, galera. E... É, esse também é um daqueles mundos secundários que conectam com o Hell. Então, se a gente usar... Se a gente clicar nesse bichinho vermelho aqui, a gente é teleportado para o Hell. É, na verdade, existem quatro desses mundos secundários aqui que conectam ao Hell. Dois deles eu já vi em outros vídeos, tem o lugar do xadrez, que eu já falei, tem o lugar com o tapete de rostos, de rostos, que eu já fui no vídeo 6. E tem esses dois lugares que eu vi nesse vídeo aqui. É, mas eu acho que esse aqui... Esse aqui do... Das pegadas é o mais bizarro de todos, galera. Caramba, what the fuck... É isso aqui. Mas enfim, galera. Vamos sair aqui desse lugar bizarro. Ir para o próximo segredo ou mundo. Vamos sair usando novamente o metamount. Adoro o efeito sonoro nele. Então, para o próximo mundo barra segredo, vocês vão ter que entrar aqui no Shield Folk World. É esse lugar que a gente já veio antes, na verdade. Mas eu quero mostrar aqui de novo porque eu não mostrei ele em muitos detalhes. Então, é... Esse aqui é o mundo dos carinhas de escudo. São esses carinhas esquisitos aí que... Que tem escudo na mão. É, galera. Esse mundo aqui é meio... Não tem muita coisa. Exceto por essa porta aqui gigante. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho. É... Aqui também tem o efeito do gato. O efeito do gato eu consegui antes de... Antes de começar a série. Olha, tem uma... Tem essa moedinha aqui de gato. Quando você interage com ela, você consegue o efeito do gato. E eu nunca tinha mostrado como eu consegui esse efeito em vídeo. Então, sempre vou mostrar aqui. Então, vamos entrar aqui nesse lugar aqui. Eu já vim aqui nesse lugar em outro vídeo, na verdade. Esse aqui é o labirinto estático. É... Vou mostrar pra vocês a resolução do labirinto. Então, esse aqui é um labirinto muito troll, galera. A resolução dele é super troll. Eu nunca teria conseguido esse labirinto sem pesquisar. Porque ele deixa você chegar bem aqui, pertinho. E aqui não é a resolução. A resolução do labirinto é subindo aqui. Entrando aqui um caminho na direita. E vindo aqui por cima. Muito troll. Que você vai chegar... Aqui num caminho que dá até a escada. E essa aqui é a entrada para o UFC World. Ah! Que eu já explorei aqui em outro vídeo. Vou deixar o link aí no izinho, caso não tenham visto ainda. É... Eu vim nesse lugar aqui no outro vídeo, mas eu vim por outro caminho. É... Uma coisa da hora... Uma coisa da hora desse mundo aqui do 8-bits é que... Todos os efeitos do jogo têm uma... Uma versão deles aqui em 8-bits. O que eu acho muito da hora. Mas vamos pegar o Medamaldi. Vamos ver... Caraca, o Medamaldi é muito esquisito. E vamos voltar... Para o Nexus. E ir para o nosso último segredo. Bem, galera. Para esse segredo aqui, a gente vai ter que entrar... No mundo dos números. Isso mesmo, galera. Então, galera. Caso vocês não saibam, a gente fez... Um vídeo inteiro. Nesse mundo aqui dos números. Mas, mesmo assim, eu não tive... Eu não tive tempo naquele vídeo de mostrar esse segredo aqui. Na verdade, acho que eu pensava que... Esse lugar aqui. Esse mundo que a gente vai agora. Dá para acessar por mais lugares. Mas, na verdade, não. O único jeito que dá para acessar é por aqui. Então... É, vocês vão querer entrar aqui. Nessa porta que leva a gente para a sala das camas. Eu já vim aqui antes. No meu vídeo do mundo dos números, né. É meio bizarro que a maioria dessas camas tem gente dormindo nelas já. Essas camas aqui tem alguém debaixo das cobertas. Que é meio bizarro. Nunca tinha percebido isso antes. Mas, enfim... Mas, enfim... Aqui também tem uma Torignen. Mas ela é do bem. Ela não ataca a gente se a gente não atacar ela. E nesses armários aqui tem alguns segredos, inclusive. Que eu já mostrei no vídeo do mundo dos números. Mas o que eu não mostrei... É um lugar ainda mais bizarro que fica aqui embaixo. Vocês vão ver que um desses zippers aqui está sangrando. E quando a gente interage com ele... A gente vai para o mundo da guilhotina. Que é... Ok. É... Tem várias Torignen perseguindo a gente. E tem... Ah, meus. Esses armários aqui. E se a gente interagir com essa guilhotina... A gente consegue... Ah, pode. A gente consegue o efeito do Severed Head. O efeito da... O efeito da cabeça cortada, né? Ufa, ok, galera. A gente conseguiu sair. É, galera. O único jeito de sair daquele mundo é interagindo com os armários. Até achar um armário certo. E é, galera. Com isso aí a gente conseguiu... O último efeito do jogo. Então... O jogo tem 24 efeitos ali. Aqui nessa tela mostra 25. Porque ele conta as instruções do jogo como um efeito. Mas é, galera. Conseguimos todos os efeitos do jogo. Então agora a gente pode oficialmente desbloquear o final. Então... É, galera. Se inscrevam para não perderem isso aí. Outra coisa... É, quando a gente entra nesse mundo aqui da guilhotina... De acordo com a wiki tem 1 em 8 de chance de a gente encontrar uma versão gigante desse mundo. Que tem mais inimigos. Caraca, galera. Acho que a gente encontrou a versão maior. Ok. A gente conseguiu encontrar a versão maior, galera. Vocês estão vendo que aqui... Da primeira vez que a gente entrou nesse mundo tinha 3 inimigos. Tinha 3 Toregnei. E agora tem 6, galera. Legal. Consegui mostrar pra vocês aqui... A versão gigante do... Desse mundo aqui. Mas enfim, galera. Vamos embora... Desse lugar maldito. Vamos ser pego por uma delas, vai. Vamos ver onde a gente vai parar. Ok. A gente vai parar num lugar preso. No meio da floresta. Deixa eu me acordar aqui. E vamos salvar o jogo. Então, vamos aqui salvar o jogo. Página 5. Tem algum save duplicado ali, mas... A gente pode salvar por cima. Então... É, galera. Com esse vídeo aqui, a gente explorou... Todas as áreas do jogo. E conseguimos todos os efeitos. Então... É, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Eu tô gostando muito desses episódios finais aqui. Tá dando realmente um sentido de conclusão aqui pra essa série. É, no próximo episódio, eu não vou estar zerando o jogo ainda. Na verdade, o que eu vou fazer no próximo episódio é mostrar todos os segredos do nosso quarto. Mas, por enquanto é isso, galera. Até o próximo vídeo de YumiNik. É isso, galera. Falou.